De Cecília Meireles, Noturno Brumoso navio que me carrega por um mar abstrato Que insigne alvedrio prende a ideia cega teu vago retrato A distante viagem adormece a espuma breve da palavra Máquina de aragem que percorre a bruma e o deserto lavra Ceras de mistério selam cada poro da vida entregada Em teu mar, no império de exílio onde moro, tudo é igual a nada Capitão que conte quem és, porque existes, deve ter havido Eu bebo o horizonte, estrelas mais tristes, coração perdido Sonolentas velas hoje dobraremos E a nossa cabeça, talvez dentro delas, ou nos duros remos, teu nome apareça